Um ser humano, ele pode conquistar tudo na vida, prêmio Nobel, campeonato, se enriquecer através do seu trabalho. Porém, se a família estiver destruída, de nada valeu a pena. Eu convido você, nesse versículo profético do dia, buscar essa unção que traz blindagem para dentro do seu lar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de confissão diária. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. Se é novo por aqui, ainda não é inscrito? Já clique em inscrever, ative também o sininho para receber todas as notificações. O versículo do dia se encontra em Salmo 128, versículo 3 e 4, que diz assim Tua esposa será como a videira frutífera dentro da tua casa. Amados, a pessoa que luta a vida inteira, buscando riquezas, conforto e esquece de buscar a presença de Deus, queridos, essa pessoa não conquistou nada. A melhor riqueza, a maior prosperidade é ter uma casa, um ambiente abençoado, onde todos se respeitam, onde todos, queridos, exercem a honra, onde todos adoram o Todo-Poderoso. E é por isso que eu convido você a ficar comigo nesta confissão diária para declarar bênçãos a favor da sua vida, da tua família e da tua geração. Queridos, esse versículo lhe traz uma meditação que mexe muito no meu interior e eu quero compartilhar com os amados inscritos do canal. Esse versículo, ele fala das bênçãos que vêm sobre a nossa família. Mas essa família precisa temer ao Senhor. Quando você busca o Senhor de todo o coração, você se torna um adorador por excelência, adorando a Deus no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. A tua casa, o teu lar, se torna próspero. Sua esposa, o seu marido se tornam abençoados e, principalmente, os seus filhos e sua geração. Acredite, meu querido e minha querida, que cada passo que você dá para conhecer o Senhor Jesus, de acordo com o alinhamento profético, os preceitos e ensinamentos da palavra de Deus, a sua família se torna cada vez mais abençoada e próspera. Acredite, meu amado e minha querida, que cada passo que você der, diante da presença de Deus, se alinhando nos quatro níveis, você vai levar essa unção de bênçãos para dentro da tua família. E, dessa forma, a sua família se torna abençoada nos quatro níveis, físico, emocional, financeiro e espiritual. E tenha certeza que a prosperidade vem sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a tua geração. Sabe por quê? Quando você se conecta com Deus, você se alinha com o Todo-Poderoso, você se expressa dentro do teu lar, que existe o único só Deus, e você demonstra para eles que, temendo o Senhor, adorando o Senhor, você conquista bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Declare aqui abaixo nos comentários, a minha família é abençoada em nome de Jesus. Eu convido você a orar e determinar essa oração abençoando o teu lar. Amado soberano Deus, Deus fiel e Deus verdadeiro, Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe a família, a família dessas pessoas que estão orando comigo, com amor, paz e prosperidade. Que os lares deles, Pai, sejam repletos da tua graça, da tua unção, da tua prosperidade e da tua bondade. Amado Deus, Deus de maravilhas, que a tua bênção estabeleça sobre o lar dessa pessoa que aqui se encontra comigo nesse vídeo de confissão diária. Eu profetizo bênçãos em nome de Yeshua Hamashia a favor do teu lar e a favor de sua geração. Declare aqui abaixo nos comentários, a minha família é abençoada até transbordar. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de confissão diária. Shalom, shalom.